Música Fala aí galera, beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Estamos aqui para falar sobre informações sobre o tour de Roem A gente sabe o que está acontecendo em Las Vegas e por conta disso a gente tem algumas coisas acontecendo Uma das coisas que eu gostei mais, que sinceramente eu acho bem legal a gente comentar sobre isso É o seguinte, pela primeira vez a gente tem a Niantic dropando coisas na Twitch A gente sempre fez live na Twitch como aqui no Youtube E se você assistir 15 minutos da live do Pokémon GO oficial Você pode ganhar um código para poder resgatar dentro do seu jogo Eu estava verificando aqui o que a galera recebeu e olha, estão falando que receberam aqui 2 TM e 1 incenso Se você quiser deixar lá no Lurk, vou assistir e pegar lá Obviamente esse código aqui foi resgatado para uma pessoa só, então não funciona para você, beleza? Mas falando em códigos, bom, a gente tem 3 códigos muito legais para você conseguir resgatar totalmente de graça Garantido, level 15, os 3 regis principais que já foram lançados dentro do Pokémon GO Red Rock, Red Steel e Red Ice Os 3 você pode pegar através desses códigos, então corra, não existe o tempo para a gente poder saber quando que expira Então se fosse você, já pegava, já copiava o que eu vou deixar aqui na descrição para vocês E já colocava dentro da sua conta E obviamente fazendo aquela moral, compartilhando esse vídeo com seus amigos, beleza? Então são esses 3 códigos, você pode ganhar os 3 Pokémon tranquilamente, o que é bem legal, tá? Manda bala Além disso, também uma informação bem interessante é que os Primal chegaram ao Pokémon GO também Então a gente tem o Primal Kyogre e o Primal também Groudon E eles estão os ataques assinaturas, né? Por mais que você de repente não consiga utilizar eles na batalha do PVP Você pode utilizar eles com o seu formato normal, com o ataque da assinatura E os nossos amigos do PVPoke já mostraram que Groudon, ele está em primeiríssimo lugar, né? Destruindo, né? O ataque assinatura dele vai ser colocado aqui junto com o Fire Punch Então o Terremoto vai ser substituído com o ataque assinatura, tá? Já no caso da Baleia, não é tão interessante assim Mas você pode aí utilizar o Orange Pulse com o Thunder Que pode ser que seja uma coisa importante aqui, tá? Mas aqui nessa combinação fica 3 ataques do tipo água Mas o pessoal do PVPoke pode até estar falando aqui desse ladinho aqui, ó Que pode ser que você queira colocar Thunder para Mega Master League Que é uma liga que ainda não foi liberada oficialmente, fechou? Então, bem legal E o mais importante de tudo, que muitos estavam se especulando qual era a força dos dois Seria que ia ser level 6, né? Mais forte? Não, era level 5 Então ele tem a mesma dificuldade que outras raids lendárias level 5 Beleza? Então é muito importante vocês saberem isso também E aí, vai fazer Groundon? Vai fazer Kyogre? Vai comprar aí o Global para poder fazer com todo mundo? Quero saber a opinião de vocês Tamo junto Um ótimo carnaval para vocês Eu vou ficar aqui no frio Provavelmente neve semana que vem Não se esqueça de acompanhar nosso canal de vlogs Olho do Tigre E também você acompanha nosso canal de tecnologia Que estamos começando Que é Tiger Tech Brasil Um grande abraço Valeu Fui